Tudo errado eu joguei Os meus sonhos pro alto No momento em que te deixei Quatro anos de paixão Só serviram pra mostrar Que você brinca com o coração E o desespero bate forte Te envio nossas fotos Das férias em Salvador Te mando mil mensagens Pra falar do meu amor Não durmo mais na cama Pois seu cheiro ali está A solidão não quer mais me deixar Procuro em outros olhos Encontrar o brilho seu No som do carro ainda toco o CD que me deu Simples detalhes de uma vida a dois O amor ficou Só que você se foi Você se foi Você se foi Tudo errado Tudo aberto Só menti pra adiar o final Que já era certo Aventura Sem sentido Só me fez perder você Minhas lágrimas estão caindo E o desespero bate forte Te envio nossas fotos Das férias em Salvador Te mando mil mensagens Pra falar do meu amor Não durmo mais na cama Pois seu cheiro ali está A solidão não quer mais me deixar Procuro em outros olhos Encontrar o brilho seu No som do carro ainda toco o CD que deu Simples detalhes de uma vida a dois Amor vital Só que você se foi E nas expressões momentos Recomendações da tua Pra do vento A gente pode voltar Deve haver algum tempo Te envio em nossas fotos Nas férias em Salvador Te mando mil mensagens Pra falar do meu amor Não durmo mais na cama Pois seu cheiro ali está Na solidão não quer mais me deixar Procuro em outros olhos Encontrar o brilho seu No som do carro ainda toco o CD que deu Simples detalhes de uma vida a dois Amor ficou só que você se foi Você se foi Você se foi Bruna e Keyla Bruna e Keyla De pé, Auditório aplaudindo a Bruna e Keyla Essas duas prometem Obrigada, Auditório lindo! Messias fala Messias Olha tá tudo tão bom que me resta Peço licença pra dizer que esse programa de Bombril e do Raul Gil tem também com certeza confirmado agora com os efeitos que nós ouvimos acrescentado na abertura da orquestra Não é um efeito maravilhoso Um efeito de mar confundindo com nuvens aqui O programa Raul Gil e da Bombril tem um dos melhores diretores do Brasil E quanto a vocês vocês não prestam porque dão muito trabalho pra gente Ti Ribeiro Eu tenho certeza que é o início de uma nova era aí na nossa música porque a gente tem as duplas masculinas sempre mandando né sempre mandando e muito bem por sinal mas aí já começaram as duplas mistas e agora estão vindo as duplas femininas com uma qualidade danada parabéns Luiz Malu Luiz Malu Muito bem colocado Edinho É isso aí Vocês são estrelas Vocês são duas estrelas Eu sou um astro lá de 30 Um astro de quinta grandeza É o sol realmente Olha vocês conseguiram ser super criativas Parabéns Maravilhoso Fuleiro Meninas Vocês acharam esse formato aí lindo que eu achei perfeito Combina mais uma vez eu vou usar aquela palavrinha que eu usei da outra vez E que dessa vez se repetiu assim como nunca A harmonia na apresentação de vocês é fundamental e é incrível como vocês passam isso pro público Parabéns pela apresentação Marcos Maina 18 Bom Bruno e Keyla, eu whuto uma coisa pro vocês A evolução que aconteceu na apresentação de vocês da primeira vez que nós assistimos até hoje é brutal Vocês evoluíram de uma forma impressionante Impressionante E essa apresentação com o piano A voz mais aguda da Keila E a voz mais grave da Bruna Entrando depois É perfeito Você, Keila, cantou nos graves Na hora da introdução Você cantou os graves perfeitos Mas era um show aquilo Não, era um show Era um show perfeito E eu estava assistindo aqui O show de duas artistas Arrepiou, meu bem Me emocionou o Maynard, hein? Me emocionou Me emocionou o Maynard Não me emociono fácil Bruna e Keila Vou dizer uma coisinha pra vocês Pra encerrar esse assunto aqui O auditório é que vai dizer O que aconteceu aqui hoje Elas, então, o quê? Arrasaram, arrasaram? Arrasaram? Agora eu digo, Gustavo! Tchau! Eu gostei da mochila dela Olha E... 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 E...